Executiva do PSOL responde a investigação do governo do estado sobre ativistas integrantes do partido e diz que não concorda nem defende depredações e também. Ativista gaúcha do Greenpeace foi indiciada na Rússia e pode pegar mais de 10 anos de prisão. Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados confirma irregularidades na Procempa. Boa tarde. Em depoimento à CPI da Procempa, a secretária-geral do Sindicato, ou melhor, a diretora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, confirmou denúncias de irregularidades na companhia. Vera Guaço depôs hoje pela manhã na Câmara de Vereadores da Capital. A secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Procempa reforçou as denúncias que estão em investigação na CPI. Vera Guaço disse que a empresa de processamento de dados do município foi se tornando um balcão de negócios, pagando do seu orçamento, desde pequenos favores, a eventos e pedidos estranhos à sua atividade fim. Todos os fatos que nós apontamos demonstram esse papel da Procempa como empresa laranja. A gente viu os eventos, era a Procempa que pagava, as notas de publicidade, muitas delas eram a empresa que pagava, contrato de terceirização de pessoas indicadas diretamente pela prefeitura. Era uma rede de corrupção que rolava ali dentro, de vários grupos, inclusive, não era só do mesmo grupo. Quando explodiu é porque não houve mais condições de dividir o quinhão. Vera Guaço também denunciou o processo de terceirização da empresa, que trabalha com tecnologia da informação e há 10 anos não fazia concurso público, contratando pessoas para atividades técnicas. A Procempa, então, tinha em torno de 300 trabalhadores do quadro e mais de 300 de fora do quadro. Entre CCs, cargos de confiança, em torno de 60 chegou a ter, em torno de 150 terceirizados e mais de 130 estagiários, que, na verdade, não era estágio, eram indicados pelos partidos. A gaúcha Ana Paula Maciel, presa na Rússia, foi indiciada por pirataria. A bióloga ativista do Greenpeace pode ser condenada a uma pena entre 10 e 15 anos de prisão. Segundo a Organização Mundial, conhecida pela Defesa do Meio Ambiente, não existe nenhuma prova que sustente a acusação. Ana está em um grupo de 30 detidos que protestavam contra a exploração de petróleo no Mar Ártico. Os presos são de 18 países, inclusive da própria Rússia, que não aceita o argumento que os ativistas se encontravam em águas internacionais. O Conselho dos Usuários do Parque da Redenção registrou 80% de participantes contrários ao cercamento do local. O vereador Nereu Dávila, do PDT, apresentou a proposta de um plebiscito para que a população opine sobre o tema. Especialistas em segurança estimam o custo do cercamento em aproximadamente um milhão de reais. O Parque Farrubilha ficaria fechado à noite, o que poderia, segundo os defensores da ideia, diminuir significativamente os crimes e delitos praticados na área. O comércio de Porto Alegre encontra dificuldades para contratar funcionários. A falta de qualificação profissional ainda é um dos entraves, mas os baixos salários oferecidos e a alta carga horária têm levado muita gente a desistir de trabalhar no setor. Desempregada e sem experiência no comércio, Fabiana procura a intermediação do Cine para conseguir uma colocação de vendedora de loja. Desde que eu consiga qualquer coisa, no momento que eu estou precisando, pode ser qualquer coisa. Juliana também não tem experiência na área, mas quer muito trabalhar. Eles pedem com experiência, e eu não tenho experiência, e eu quero trabalhar. Eu quero muito trabalhar para poder ajudar ele, a minha família, no caso, para ter mais renda. Mas se tem gente querendo trabalhar, por que há tanta vaga disponível no comércio? O levantamento do sistema de empregos da capital mostra que no mês de agosto, das 988 vagas disponíveis no comércio, apenas 315 foram preenchidas, pouco mais de 30%. Devido a esse encaixe aí de o salário não ser tão bom, e muitas vezes o trabalhador não querer trabalhar nos finais de semana, é que não está fechando essas vagas. O empregador é que vai precisar modificar algumas coisas, ou seja, vai ter que pagar mais, experimentar essas pessoas que estão sendo qualificadas, que vêm sem a experiência, eles são qualificados, mas preciso que alguém dê o primeiro emprego, no caso. A falta de profissionais deve se agravar com a época das contratações temporárias no fim de ano. Das 14 mil vagas que vão abrir, a previsão é que somente 11 mil serão preenchidas, segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado. Nesse momento, como a gente já vai ter um déficit de vagas que não serão preenchidas, muitas vezes o que faz a diferença na hora da contratação e também na hora da validação, da renovação do contrato temporário, acaba sendo a atitude do funcionário, a capacidade de se envolver no negócio. Então, isso faz muitas vezes a diferença na hora do profissional que é efetivado, daquele profissional que tem o seu contrato temporário encerrado. Esta rede de loja deve abrir mais duas unidades nas próximas semanas. Um diferencial, aceita candidatos sem experiência. Eles estão se dando muito bem para a gente aqui na empresa. A gente contratou funcionários sem experiência e hoje para nós são ótimos funcionários. Então, assim, a pessoa sem experiência também é muito bem-vinda para nós aqui na empresa. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste das tarifas dos ônibus interestaduais e internacionais a partir desta quinta-feira. O índice publicado no Diário Oficial da União de hoje ficou em 6,98%. O reajuste entra em vigor a partir da meia-noite e vale para as linhas de ônibus de longa distância. O reajuste não se aplica ao transporte rodoviário interestadual e internacional semi-urbano, até 75 quilômetros. Veja depois do intervalo. O pessoal responde à investigação do Governo do Estado sobre ativistas e também. SEASA lança campanha de incentivo ao consumo de alimentação saudável. O mês de outubro é marcado pela intensificação das ações do Instituto Mama Gaúcho na prevenção e combate ao câncer de mama. E várias entidades são parceiras nessas ações. Uma delas é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. É por isso que o prédio do TRF está iluminado de rosa desde a noite de ontem. A cor é símbolo da luta contra este câncer. Durante todo o mês, as servidoras do Tribunal vão ter acesso a informações que auxiliem na prevenção e tratamento da doença. O câncer de mama atinge 4.500 gaúchas por ano. O outubro rosa faz parte do calendário mundial de ações em favor da saúde. A obra que desabou e deixou sete feridos na Zona Leste de Porto Alegre não tinha autorização da Prefeitura. O acidente aconteceu ontem à tarde. A construção estava sendo concretada na parte dos fundos de uma residência onde funcionava uma produtora de vídeo no bairro Bom Jesus. A área vai permanecer isolada para a nova perícia. Um dos operários se encontra internado em estado grave no Hospital Cristo Redentor. Uma campanha tem como objetivo engajar as SEASAS de todo o país o incentivo ao consumo de verduras e frutas. Dados da OMS apontam que esta é uma das medidas necessárias para o Brasil melhorar os padrões de alimentação. A Companhia Nacional de Abastecimento, com apoio da SEASA do Rio Grande do Sul, lançou nesta quarta-feira uma campanha de incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. O objetivo é capacitar os agentes de abastecimento das SEASAS, representados por mais de 2 mil produtores gaúchos de hortigrangeiros e 311 atacadistas, para que orientem a população sobre a importância de uma alimentação adequada e saudável. Frutas e legumes in natura são um sinônimo de saúde para quem consome e também o desenho de um novo projeto de desenvolvimento para a agricultura familiar. As duas questões combinam, mas o foco principal é consumir alimentos saudáveis para preservar a saúde das pessoas. Iniciada em março deste ano, a campanha é fruto de parcerias entre vários órgãos ligados ao setor agrícola nacional. Lançada em quase 80% das centrais de abastecimento do país, tem como meta capacitar até o final do ano cerca de 8.500 permissionários. São as pessoas que inicialmente fazem todo o processo de comercialização que fazem chegar a alimentação na mesa dos brasileiros. Segundo pesquisas do IBGE, o consumo médio de frutas, verduras e legumes pela população brasileira é inferior à metade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E a falta destes produtos na alimentação pode contribuir para o desenvolvimento de vários tipos de doenças. Apenas 18% da população consome o que a Organização Mundial da Saúde indica. E esses alimentos são alimentos fundamentais para a nossa saúde. Eles previrem contra alguns tipos de câncer, doenças cardíacas, contra o excesso de peso. Então daí se faz a importância do consumo, de se estimular o consumo desses alimentos pela população brasileira. O PSOL deu uma coletiva agora pela manhã, condenando a ação feita ontem na sede de movimentos sociais e na casa de alguns estudantes envolvidos nas manifestações de junho e julho. O partido pediu o afastamento do secretário de Segurança, Ayrton Michels. Lucas Maróstica, militante do PSOL e diretor da UNE, lamentou a apreensão de objetos pessoais em sua casa ontem, no processo que investiga a participação dele em depredações nas manifestações de junho. Lamentável, né? Ontem eu não dormi em casa, né? Porque é um ambiente inóspito, um ambiente em que foi revirado pela Polícia Civil. Eu ainda nem sei tudo o que foi retirado. O delegado explicou a investigação. Pessoas que tiveram que fechar o seu comércio, tiveram que encerrar a sua atividade, porque não tiveram, não tinham seguro, enfim, uma margem de lucro pequena, todo mundo sabe como é difícil, e daqui a pouco tiveram que fechar suas atividades. A gente trabalha por essas pessoas. Mas o PSOL entendeu a ação como uma perseguição política, num processo nacional de criminalização dos movimentos sociais. Hoje, as lideranças do partido no Estado chamaram uma coletiva de imprensa para divulgar suas ações. Na Justiça, a advogada Luciana Genro pede o arquivamento do inquérito. E ao governador, o partido pede o afastamento do secretário de Segurança, Ayrton Michels. Nós entendemos que se o secretário sabia dessa ação, ou se não sabia, não tem condições de permanecer no cargo. A assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança informa que o governo do Estado não vai comentar o pedido de integrantes da executiva do PSOL de afastamento do secretário Ayrton Michels. Neste momento, o governador Tarso Genro está reunido no Palácio Piratini com representantes do PSTU para debater a ação da Polícia Civil na Casa de Integrantes do Movimento Bloco de Lutas, que são filiados a partidos políticos. O convite do governador foi realizado em manifestação divulgada ontem à noite nas redes sociais e incluiu o PSOL, mas a executiva deste partido não participa da reunião. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri